E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, eu tava aqui preparando já as videoaulas do curso de desenvolvimento que eu vou fazer aqui, gratuito, pra vocês, né? Sim, eu vou fazer, talvez eu me engane, talvez não seja uma boa coisa de fazer, o YouTube não recomende os vídeos e tal, mas eu vou fazer um vídeo, pelo menos 10 vídeos, assim, uma seriezinha bem curta, e os vídeos vão ser bem rápidos. A gente vai fazer um mini curso, certo? Criando um jogo do zero até finalizar ele. E eu tava aqui do nada, mexendo aqui nas coisas, vendo como é que eu vou gravar os vídeos, já preparando tudo, e aí surgiu mais uma imagem, então a gente, né, tamo aqui pra fazer tudo, velho, a gente grava um vídeo dentro do outro. Na verdade, saiu essa imagem aí do... do ice king, que já parece ser a ice king que já tem dentro do jogo, que na verdade é do Buck, né? Parece ser o Buck aqui do lado direito. Com aquela capa de urso que ele tá, né? Com um urso morto, na verdade, com as vestes de um... sei lá, um urso morto. E isso aí que a gente já tem, né? Mas ele tá montado em uma montaria muito da hora, que é como se fosse aqueles cavalos romanos, né? Da Roma antiga, da Grécia também, eu acho que tinha esse cavalo. Que é muito legal, cara, é muito da hora mesmo, eu acho que esse cavalo vai ser um cavalo legal. E mais uma montaria, né? Além da... da navezinha, da moto voadora futurística, a gente vai ter também esse cavalo aí. E essa skin, cara, eu tô achando... eu, Meiji aqui, tô achando que é o... o Buck. Mas não faz sentido eles botarem aí, porque o Buck já ganhou essa skin. Será que poderia ser, então, o... uma outra skin de lobo, ou alguma coisa assim, de urso, pra o Victor? Né? Que a gente tem uma patinha ali do Victor do lado, se vocês olharem com atenção, não sei se eu consigo dar um zoom aqui. Até que consigo, mais ou menos, né? É, até que consigo bastante, na verdade. Olha só, ele tem uma... uma patinha aqui, né? Que a gente não sabe se é de urso ou se é de lobo. Olhando mais de perto, até parece de urso, né, cara? Enfim, o que vocês acham que pode ser esse cara aí? Será que é o Buck mesmo e... Tipo, eles só botaram aí pra nada? Ou será uma nova skin de um... de um Victor aí? Tudo bem que o Victor já tem o Victor Lobo e tudo mais, né? Mas... Enfim, o que é que vocês acham? Não esqueçam de comentar aí. Vocês acharam legal essa montaria? O que é que vocês estão achando? Vai... Mano, duas montarias já, véi. E se vocês estão empolgados pro curso de desenvolvimento de games também, né? Eu quero saber aí, porque eu tô fazendo aqui já os Paranauê pra vocês, né? Vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu acho que o resultado final vai ficar bem legal. A gente vai fazer uns 10 vídeos aí, mas... 10, 12 no máximo. E os vídeos vão ser curtos, assim, de 10, 15 minutos, mais ou menos. Beleza, gente? Então é isso aí. Aguardem aí novidades. Sempre que sair novidades no Paladins, eu estarei aqui, seu bom e velho amigo, mês de sempre. Beleza, galera? Valeu! Valeu! Fui! Fui! Fui!